Eu só posso voltar a presidir o Brasil para melhorar a vida do povo. Eu preciso criar mais empregos. É preciso acabar com a desigualdade. É preciso acabar com a fome. Nós já acabamos uma vez. A gente pode? Quando o mundo rico desempregaram 100 milhões de pessoas, no Brasil nós criamos 22 milhões de empregos formais. Então é possível. É possível fazer a economia crescer. E eu tenho um lema. Eu tenho um lema. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. Então o sucesso do Brasil, o sucesso da Argentina, é fazer com que o pobre tenha um pouco de recurso, para que ele vire trabalhador e vire consumidor. Quando o pobre vira consumidor, quando ele pode comprar comida, quando ele pode comprar roupa, quando ele pode comprar sapato, quando ele pode comprar um carro, a economia vai para frente. Agora, quando você tem milhares de pessoas nas ruas, passando fome, pessoas desempregadas, meses e anos desempregados, o país empobrece. Ou nós nos convencemos que individualmente nós somos fracos e que se nós nos juntarmos, sabe, num programa de desenvolvimento, de crescimento, de comércio exterior, envolvendo as nossas universidades, envolvendo os nossos empresários, envolvendo os nossos sindicatos, criando instituições multilaterais fortes, a gente pode fazer um contrapeso à Guerra Fria entre Estados Unidos e China, a chamada Guerra Tecnológica. Ou seja, nós precisamos recuperar a possibilidade de fazermos a diferença com um bloco homogêneo e muito forte. Eu sonho com isso, acredito nisso, quase conseguimos fazer isso, e eu acho que a América Latina viveu o melhor momento, sabe, com os governos progressistas. Teve mais crescimento, mais distribuição de renda, mais aumento salarial, mais universidade. É possível criar um outro mundo a partir da nossa querida América do Sul. E eu estou convencido que nós vamos ter que criar o Branco do Sul, nós vamos ter que recriar o Conselho de Defesa da América do Sul, e nós vamos ter que criar outros mecanismos em que não fique dependendo do governo. Porque é preciso separar o papel das nossas relações internacionais, o papel das instituições multilaterais, o papel do Estado com o papel do governo. Porque senão a gente não anda. O PIB industrial brasileiro já foi de 30%. Hoje é apenas 11%. Significa que, como a Argentina, o Brasil também está ficando desindustrializado e qualquer acordo com a União Europeia passa pelos europeus reconhecerem que a Argentina, que o Brasil, que a Bolívia, que o Uruguai, que o Paraguai, que todos esses países têm o direito de se industrializarem para colocar mais valor agregado naquilo que produz. No começo do meu governo, a grande discussão que tinha na América do Sul era a implantação da ALCA, o Acordo de Livro Comércio da América. E nós achávamos que não era possível aceitar a ALCA porque a ALCA não levava em conta os países menores. Era quase que um acordo diretamente da indústria brasileira com a indústria americana. E nós não queríamos isso. E nós resolvemos fortalecer o Mercosul. Quando nós começamos a relação do Brasil com a Argentina, por exemplo, todo o fluxo comercial com a Argentina era apenas de 9 bilhões de dólares. Em 2011, nós estávamos com 39 bilhões de dólares. ou seja, 30 bilhões a mais. E agora estamos só com 16 bilhões de fluxo comercial. É muito pouco. Porque a Argentina tem um potencial extraordinário, o Brasil tem um potencial. É preciso que os países maiores ajudem no crescimento dos países menores, facilitando o comércio, fazendo com que empresas possam se instalar nesses países e produzirem para exportar para nós mesmos. E isso é uma política de Estado que nós provamos que dava certo. O acordo automotivo com a Argentina foi um sucesso extraordinário. E nós poderemos continuar fazendo coisas, crescendo juntos. Bernardo, Bernardo, nós temos uns desafios pela frente. Hoje, quando você fala na indústria digital, no emprego digital, nem todo mundo sabe como é que isso funciona. O que nós sabemos é que a indústria de dados, ela está hoje repartida no mundo entre Estados Unidos e China. Ele detém 90% das informações dessa indústria que vai transformar nós, seres humanos, em algoritmos. Ou seja, eles vão decidir muitas coisas por nós, vão pensar por nós. Bom, e isso é muito ruim e é muito desagradável. O que é que eu acho que nós temos que fazer? É preciso que a gente tenha na Argentina, no Brasil, em todos os outros países, a humildade de juntar as universidades. juntar os empresários e juntar o governo para tentar vencer esse desafio do novo emprego que nós precisamos criar. Porque, qual é o desafio? Se a economia não crescer, não tem novo emprego. Se não tiver novo emprego, não tem salário, não tem renda, não tem crescimento, é só miséria. Então, nós temos que ter o desafio se nós não sabemos criar, nós temos que ouvir quem sabe. Ô Bernardo, uma coisa que eu queria falar é que é preciso tirar a palavra para desistir do nosso dicionário. Nós não podemos desistir nunca. Nós temos que acreditar sempre. Sabe, o ser humano tem que levantar acreditando que ele pode fazer as coisas. O governo tem que levantar pensando que ele pode fazer as coisas. Você não pode se entregar ao ostracismo. Ah, está difícil, eu não posso fazer nada, eu não sei. assim é melhor não acordar. Então, eu aprendi muito com a minha mãe. Sabe, não desistir nunca. Nunca mais desistiu.